E o Cidade Alerta fala agora, gente, sobre um problema antigo aqui no Distrito Federal. Os famosos e desativados postos de segurança da PEM. Fora de uso há um bom tempo, cara. Alguns ainda não foram removidos. Várias regiões aqui do DF se tornaram o quê? Um ponto de encontro para o crime, viu? Quem mora ou trabalha perto desses postos aí, tá pedindo socorro. Veja. A briga na Praça Vila Dimas, em Itaguatinga Sul, foi registrada por moradores da região. Pelo menos cinco pessoas trocam socos, chutes e ameaças. O motivo da discussão é desconhecido, mas causou indignação em quem mora próximo ao local, já que essa não foi a única briga vista nos últimos dias. Este é o posto da polícia militar que aparece nas imagens, sendo um verdadeiro palco para uma briga generalizada. De cara, a gente já consegue perceber que a estrutura está danificada. A tintura, a pintura dessa estrutura está também bem antiga, já falha. Isso porque o ambiente está abandonado há um certo tempo. A gente também percebe que as portas de vidro estão arrombadas. Há vidro no chão porque alguns moradores de rua e até traficantes utilizam desse espaço para deixar pertences. Utilizam também para dormir como abrigo. O problema é que os moradores e também os comerciantes dessa região se sentem inseguros e pedem um pouco mais de segurança aqui nesta praça. Por medo de serem perseguidos e ameaçados, os comerciantes e moradores próximos da praça não quiseram gravar entrevistas, mas informaram que os autores das confusões andam armados, principalmente com facas. Que é um local que a gente tem sim um problema social, né? Que é a presença dos moradores de rua e das pessoas também, desses moradores, na verdade, né? Que fazem uso constantemente de álcool aqui ao redor da praça. E é um problema social que a polícia militar tenta diminuir fazendo rondas no local, fazendo abordagens quando vê alguma situação suspeita ou alguma situação de flagrante de crime, né? Quando a gente se depara com pessoas utilizando de faca, de armas brancas e etc., a gente faz a apreensão dessa pessoa, leva para a delegacia. Porém, como é um crime de menor potencial ofensivo, lá é feito um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, mas em seguida essas pessoas são liberadas. Eles relatam ainda que o policiamento não é suficiente para barrar a ação dos bandidos e que o ideal seria retirar o posto abandonado da praça. Já tem um tempo que o posto está desativado, né? E a polícia militar já está ciente desse problema. A gente já iniciou um processo de transferência desse posto, desse local. Porém, como é um bem público, há uma certa burocracia, né? Mas esse processo já foi aberto e logo mais esse posto vai ser transferido aqui da praça. A polícia militar informou que a segurança na praça é feita diariamente com viaturas, para que esse tipo de briga diminua. Aqui na área a gente tem o policiamento diuturnamente, né? Pelas viaturas do serviço ordinário e do serviço voluntário. Então, durante todo o dia e durante a madrugada, nós fazemos sim esse patrulhamento e fazemos as abordagens quando necessário. E também a gente aconselha que os moradores, sempre que se deparem com alguma situação de flagrante, que liguem para o 190, que nós deslocamos sim uma viatura para o local.